Salve salve galera, esse já é o segundo hack lixo que eu reporto, olha o nick dele aí, virou o segundo tenete ontem e hoje já está sendo reportado, e aí torturador 2, eu não disse que iria postar no youtube seu noob, você se ferrou, atualmente do clã os metralhas, mas daqui a pouco ele vai ser expulso. Ops, vou dar uma acelerada aqui. E porque o lixo tomou o desconect? Venho aqui trazer mais uma música pra vocês, e hack agora é o assunto da vez, esses caras que usam hack não sabem jogar, pra mim eles tinham tudo que se mata, eles entram no mapa e matam com um tiro só, os caras do outro time viram tudo pó, Os hacks são tudo fiado, envenenado, não sabe jogar limpo, tem que jogar cheatado pra piorar a situação do tal cidadão, ele sai ruxando com a granada na mão, quer falar num F2 que tamo de chororo, mas você se entregou quando a parede olhou, então meu amigo vai aprender a jogar. Bom nem precisa falar mais nada né galera, como sempre o replay está na descrição, avalie o vídeo e se inscreva no canal pra dar uma ajuda, valeu e até mais.